O jornalista que ela atacou, que é o Luan Araújo, ele deu uma entrevista para o DCM essa semana e ele passou a colaborar lá no Diário do Centro do Mundo, que eu achei sensacional. E agora ele tem um texto publicado por lá e eu acho bacana ler para vocês o que o Luan anda fazendo lá no DCM, que eu achei muito legal. Ele que é um jovem jornalista e que foi ameaçado pela Carla Zambelli ali perto da Avenida Paulista. A gente vai ler juntos aqui o texto que ele publicou lá no DCM. Os meninos que prometem trazer a seleção de volta para o povo. Por Luan Araújo, ele que é um rapaz super bacana, que é uma descoberta nesse momento que a gente está enfrentando aí. Logo depois da classificação da Argentina para as semifinais da Copa do Mundo, em um épico contra a Holanda, escrevi um tweet na minha conta pessoal que falava que haviam juntado um punhado de psicopatas rodeando um gênio. E que a fórmula era muito parecida com 1986, quando o Diego Maradona fez chover na segunda conquista dos nossos vizinhos da Argentina no México. Juntaram um bando de psicopatas rodeando um gênio. A Argentina de 86 ganhou uma Copa assim, que é justamente aí o Messi. O elenco de malucos da Argentina desse ano, formado por gente como o goleiro fanfarrão e pegador de pênaltis, Emiliano Martinez, o zagueiro pouco afeito a gentilezas, Nicolás Otamendi e o meia tão bom quanto o desbocado Rodrigo Depou, ajudaram Lionel Messi na conquista do tricampeonato ao Biceleste. Mas o que o elenco, acima de tudo, era uma alma que os argentinos apreciam muito. Da tendência ao drama até a famosa catimba e provocação aos adversários. Essa característica foi falada por César Luiz Menotti, técnico do primeiro título argentino na Controversa Copa de 1978 e atual diretor das seleções da Associação de Futebol Argentina, a AFA, quando confirmou o então interino Lionel Scaloni como técnico principal da seleção em janeiro de 2019. E aí tem o Roberto Parrottino mostrando aqui esse vídeo do Menotti, falando a respeito disso. Menotti, aliás, é um personagem riquíssimo. Antes peronista, se filiou ao Partido Comunista da Argentina, pouco antes do golpe militar que atingiu o país em 1976. Como técnico, o Albi Celeste buscou afastar seus jogadores do uso político do Mundial que o país sediaria dois anos depois. Sem vencer a Copa do Mundo desde 2002, a seleção brasileira passa por uma crise de identidade talvez sem precedentes e os motivos são vários. Gente, não esqueçam de curtir e compartilhar. Eu estou lendo o texto aqui do jornalista que foi perseguido pela Carla Zambelli. Vamos ver aqui mais um pouquinho. São políticos com claro sequestro da camisa amarela, antes sinônimo de brasilidade do mundo afora, pela extrema-direita que destruiu o país na última década. E também por um claro afastamento dos atletas que envergavam essa camisa nos últimos anos, dos anseios e das características do país. A alegria, a humildade e a simplicidade de tratar a vida e o jogo. Mas querem uma boa notícia? Essa Copa do Mundo, em que o Brasil caiu nas quartas de final, nos apresentou gente com essa capacidade de cativar e trazer novamente o amor do povão pelo canarinho. Aprendemos a gostar mais de figuras como o Richarlison, tão preocupado com questões sensíveis para o nosso povo e um ótimo atacante. Vinícius Júnior, menino de sorriso cativante e muito futebol, nos encantou nas últimas duas temporadas no futebol europeu e merece mais chances. Assim como o companheiro de Real Madrid, Rodrigo, que infelizmente perdeu o primeiro pênalti que Neymar não quis bater contra a Croácia. Aqui no Brasil nós vemos surgir alguém muito especial. Com apenas 16 anos, o palmeirense Hendrik, cativa o mais fanático alviverde, até eu, corintiano dos mais fiéis. Sua história de vida e sua cabeça boa impressionam tanto quanto a bola que joga. Quando completar 18 anos em 2024, ele fará companhia a Vinícius e Rodrigo na Espanha. Todos esses meninos terão 3 anos e meio para nos cativar ainda mais. E eles têm essa capacidade. Lideranças desgastadas e pouco simpáticas, como Daniel Alves e Thiago Silva, disputaram seus últimos mundiais. Está na hora de uma molecada alegre, feliz e com brasilidade tomar naturalmente essa liderança. O que resta saber é se Neymar, que não é mais menino há muito tempo, nunca passou um indício de identificação com seu povo, que terá 34 anos em 2026, estará nessa engrenagem e, se estiver, será uma liderança positiva. Sinceramente, eu duvido que ele consiga. Aqui a nossa missão, que começa em janeiro de 2023, é recuperar a camisa tomada pelo grupo político que nos atormentou por quase uma década. A batalha será árdua, mas é possível vencer. Texto lindo do Luan. Aliás, o Luan é uma pessoa maravilhosa e que conversou com o DCM recentemente. Acho que vou pegar aqui um trecho da entrevista que ele concedeu. É muito importante, gente, a gente ouvir a voz das pessoas que são perseguidas pela extrema-direita, das pessoas que sofreram violência, como o Luan sofreu da Zambelli. Então, é muito importante. Zambelli caçada, Zambelli caçada. Não esqueçam do superchat, gente. Está muito pouco hoje na live. A gente precisa muito da ajuda de vocês para manter aqui o nosso trabalho. Mas o Luan Araújo, ele conversou com o Diário do Centro do Mundo recentemente. E eu quero pegar aqui essa live só para vocês verem aqui um pouquinho do depoimento dele que é bastante rico aqui. Vamos pegar aqui só um minutinho. E eu vou pegar aqui uma fala dele para a gente ver juntos aqui. E eu vou pegar aqui. E aí E aí E aí Obrigado.